A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Quero ver o estrategista. Pelo que sei, você trabalha pra ele? Não sei quem ele é, nem faço questão de saber. Tô sendo forçada a trabalhar, como todo mundo aqui. Tô tentando acabar com isso tudo, mas preciso que você me ajude. Por que confiar em você? Eu nem sei quem você é. Interrogadores são menos educados. É difícil dizer hoje em dia. Pode fazer alguma coisa? Posso ajudar com o Legion. Conseguir um intervalo de 10 minutos pra que o avião entre e saia. Não é muito, eu sei. Mas é o que eu posso fazer. Cavalo dado, não se olhe os dentes. Valeu, doutora Mackenzie. Já tá metendo pênalti? O que é o O que é o O que é o Olá pessoal, eu sou o William Ruff. Hoje vamos voltar a jogar Ghost Recon Breakpoint. A gente tá jogando aqui a DLC Deep State. Hoje eu tô aqui com o Soldado Cordeiro mais uma vez. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer aqui a quarta missão da DLC. Vamos lá então. Beleza, vamos avançando. Vou dar uma olhada no drone aqui, calma aí. Tem um inimigo ali na entrada, calma aí. É um mau sinal pro Van Dyke, tenho que achar ele. Beleza, pode avançar. Pega ele. Ok, inimigo abatido. Vamos lá. Positivo, eu tô avançando. Tem inimigo aqui, eu tô escutando. Tem alguma coisa, continue a busca. É, eu continuo buscando, mas até agora não vi nada. Sem visual. Ok. Não tenho visual. Também não tô vendo não. Inimigo isolado. Boa, boa. Vai, 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 vai. Boa. Os desgraçados mataram a esposa dele, mas não tem nenhum sinal do Van Dyke. Beleza, é uma nota do Van Dyke sobre as colmeias. O Van Dyke, onde ele tá? Nada de mais. Mantenha as colmeias. Ok. Por isso que estão chamando de colmeias? Ok. Tem outras aqui. Vamos lá. Ok. ... ... Ah, hum. Beleza, calma aí, calma aí, hein. Olha a estrada. Ok, tô aqui. Ok. Vamos lá. Beleza, tô avançando. Olha, tem um veículo se aproximando, hein. Passou. Beleza. Tá ok. Já tem a localização do Van Dijk ali, vamos lá. Positivo, tô avançando. Positivo, tô avançando. Beleza, tá limpo Pode vir Beleza, tô avançando Pego da esquerda que eu pego da direita Tá na mira, tá na mira Ok, 3, 2, vai Boa A área limpa Tá tudo bem, eu não tô aqui pra te machucar Isso Isso tudo é minha culpa Ronda ainda estaria viva se eu Não tivesse Sou tão burro Eu matei ela Matei minha esposa Não é verdade Não? Sua esposa estava te protegendo Ela acreditava no seu potencial Meu Deus Ronda Ronda querida Tem muita coisa em jogo aqui Eu preciso que você me ajude Faz isso por ela Eu Vou te ajudar É o que ela ia querer Você sabe como impedir o Clor, não sabe? Diz o que precisa A gente pode se ajudar As minhas pesquisas estão armazenadas em um servidor na usina solar Se você me levar até lá E eu posso apagar tudo Eles ficariam às escuras Vai na frente Beleza, cordeiro, vamos lá Cozina solar Tem localização aí? O senhor edifica Boa, boa Vamos lá então Eu nunca devia ter trabalhado para aquela maldita empresa Não importa o projeto Putz, tem uma patrulha ali Vai, vai, vai Não para não Nossa, vai dar ruim aqui Eles vão chamar a atenção dos outros inimigos Voltando então Um cara me ofereceu um trabalho Eles queriam um algoritmo para os drones da fábrica Por que queriam você? Sou especialista em comportamento de abelhas Sei tudo sobre enxames Como reconhecer e influenciá-los Não sabia que estavam fazendo armas? Não até ser tarde demais Tudo aconteceu muito rápido Me atacaram Eu não sabia mais o que fazer Beleza, pode ir avançando Eu vou dar uma olhada nesses inimigos aqui Positivo Aparentemente eles não vão vir até aqui Então vamos avançar Deixa eles lá Estou em posição Então O que é que é que é que é um Vamos lá, vamos lá. Positivo, eu tô avançando. Inimigo às 9 horas. Ok. Tenho visual. Se tiver na mira, pode derrubar. Alvo batido. Boa. Vamos lançar. Dois inimigos à frente. Ok, tenho visual. Pode deixar comigo. Positivo. Alvo batido. Beleza, pode vir. É. Aparentemente não tem mais nenhum inimigo isolado aqui. Tô no rec. Tô no rec. Três patrulheiros. Tô no rec. Eles estão fazendo a volta aqui no complexo. Beleza, tô acompanhando. Eu vou voltar. Mantenha a posição. Vou pegar os patrulheiros. Ok. Tô aqui. Tem um atirador na frente aqui do prédio, Capitão. Beleza. Beleza. Fica de olho nele. Um dos patrulheiros abatidos. Um dos patrulheiros abatidos. Vou ver se eu acho o outro aqui. Tô acompanhando com o drone. Tô pegando o drone. iPhoneым... Patrulhe as 12 horas. Beleza. O outro tá na mira já. Batido. Vou pegar os patrulheiros. Batido. Capitão, patrulheiro aqui, na plataforma Tá na mira? Não, não, negativo Ok, fiquei de olho nele Ok Tô chegando já Dois inimigos à frente aqui, 12 horas Um infiltrador e um patrulheiro Inimigos na mira, capitão Beleza, três, dois, vai Boa Tô no rec Beleza, visual do patrulheiro na plataforma e do atirador O atirador tá parado, hein Então fica esperto aí Ok O patrulheiro tá marcado com o drone Ok Se tiver visual do atirador é só avisar Positivo Beleza Tem outros patrulheiros se aproximando aqui, hein Nove horas É, tem muitos inimigos aqui Inimigos às três horas, capitão Beleza, tem um visual Batida Positivo Beleza Mais dois inimigos abatidos Tamo bem, tamo bem Sem visual do atirador ainda, hein Ok Beleza, avançando Tô na cobertura, pode avançar Esperto, hein Encontraram um cadáver Ok, tô aqui Eles vão tentar flanquear, gente Esperto aí Tô acompanhando com o drone Beleza Beleza Inimigo avançando por trás do blindado Tá na mira Tá na mira Alvo batido Boa, boa Well Inimigo avançando por trás do Uh Beleza, tem um visual dos inimigos atirando ali Estão avançando Abatido, abatido Boa, boa Me agrupar na última posição Ok, estou aqui Estou acompanhando A área limpa É, aparentemente está limpo Só dar uma olhada aqui Rapidinho É, a área está limpa O Van Dyke já está no computador Estou pronto, capitão Vamos lá Minhas pesquisas estão aqui O alarme vai tocar quando começar a apagar Tem que me proteger Beleza Vamos ter que proteger agora esse sacana aqui Vamos embora, vamos embora Acertei, acertei o inimigo Eles estão avançando Nossa, estão avançando com tudo aqui em Não tem coberta aí que eles estão avançando com tudo Ok, estou aqui Ok, estou aqui Recuei, recuei 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 Acertei Está em 90% Falta pouco Nossa, deu ruim aqui Nossa, foi quase hein Estou bem ainda Calma aí Ele é copter voltando Beleza, beleza Cuidado com ele aí Tem um Amon aqui Putz, cuidado com esse Amon aí Pronto Pronto, colocou o trabalho aqui Boa, boa Vamos lá Falta só Amon agora Falta só Amon agora Boa JEROME Boa, boa Do aquele 있는 Vamos lá Desgraçado como é que você tá meu mundo tá destruído eu preciso seguir em frente pela memória dela fazer com que meu trabalho não caia nas mãos erradas e aí como você se envolveu com clore desenvolvi o algoritmo a linguagem que permite que os drones ajam de forma autônoma de eles o poder de pensar por conta própria tem alguma coisa que eu posso usar para acabar com isso a única coisa que pode deter o algoritmo é um vírus se você corromper a comunicação vai derrotar o enxame isso vai sobrecarregar os processadores mas você precisa de acesso ao relé para fazer funcionar valeu olha tem um prêmio pela sua cabeça vai ficar mais protegido com os exilados tem umas pessoas que posso procurar quando souberem da ronda talvez me ajudem a vingá-la talvez se cuida por favor e eu acho que eu descobri um jeito de destruir o clore se ele vier atrás da gente temos que estar preparados para o pior isso definitivamente é o pior explica quando a gente se encontrar entendido então é isso pessoal mais uma missão finalizada com sucesso aqui ainda passamos um apuro aqui no finalzinho mas conseguimos dar conta do recado aí valeu cordeiro valeu pessoal valeu capitão valeu pessoal até a próxima beleza é isso aí valeu falou e até a próxima e aí